olá pessoal mais um sábado e a gente que trabalhando cuidando dessa terra aqui já estão terminando de arrumar o nosso quintal a gente tirou essa tarde de sábado para cuidar dessas coisas aqui já estou fazendo aqui as mudinha preparando a terra para plantar mais algumas coisas aqui e está ficando assim a terra está toda mexida que a gente capinou agora à tarde eu e meu esposo estamos dando uma arrumada aqui vai ficar muito bom tem aqui essas florzinhas cheirosas quando chega esse horário aqui às seis da tarde é um cheiro que cheiro vai até lá dentro de casa minha sala fica cheirosa e por hoje é só o vídeo hoje é bem pequenininho tô só mostrando mesmo aqui aí quando já tiver tudo plantado vou plantar rosa plantar lírios couve plantar muita coisa aí eu mostro para vocês como que ficou o nosso jardim muito obrigada assista nossos vídeos curte compartilha deixa o seu like e tenha boa tarde um ótimo sábado a todos tchau fica com Deus e aí